Para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, todo mundo se ajeitando na cadeira, papel e caneta na mão, que Ana Maria Santos, que já está aqui conosco, tem muito conhecimento para dividir com a gente. Bom, como eu já disse, sejam muito bem-vindos, está aberta a temporada de lives, projetos e ações da Associação Comercial de Serocava, é uma honra ter todos vocês, e que saudade, né? Nossa primeira live de 2021, claro, que nós gostaríamos que todos vocês estivessem aqui no nosso auditório, recepcionando vocês com um café gostoso, com os nossos eventos, porém, enquanto essa pandemia não vai embora, a gente vai se ajustando aqui nas plataformas online, e como eu sempre falo, nós estamos juntos e conectados neste momento, e é claro, em breve a gente se reúne, e Ana Maria vem aqui para Serocava para fazer uma palestra presencial para nós. Mas, para iniciar a nossa programação, para dar as boas-vindas para todos vocês, eu peço por gentileza que o nosso presidente, o senhor Sérgio Rezi, dê palavras de boas-vindas para vocês. Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde a você, Larissa, boa tarde a nossa, a minha querida amiga Ana Maria, boa tarde a todos os que nos estão vendo e ouvindo, participando dessa apresentação. Eu quero transmitir para vocês o porquê que a senhora Ana Maria está aqui hoje. Eu conheço a senhora Ana Maria no meu período de dez anos de hospedagem em um dos hotéis da cadeia Softel em São Paulo, que fica ali no Ibirapuera. e exatamente em função de todo o atendimento, de toda a qualidade, a qualidade do atendimento que eu recebi lá no hotel e até hoje, por causa da pandemia eu dei uma parada, mas até hoje, se eu tiver que ir a São Paulo, eu vou estar presente nesse hotel. Exatamente, a qualidade do atendimento, a qualidade do serviço, a qualidade dos materiais, dos arredamentos e a comida também. O hotel, ele tem a melhor, a primeira boulangerie, a mais completa boulangerie de São Paulo. As pessoas, mesmo aquelas que não se hospedam no hotel, vêm para comprar e se abastecer com aquilo que é produzido no hotel e é uma delícia, viu? Se alguém for para São Paulo um dia que vá nesse hotel que vocês vão ver a boulangerie. Mas o que eu, exatamente, foi o meu desejo de que a senhora Ana Maria pudesse transmitir para todos nós a sua experiência na gestão de um atendimento a um público especial, de um atendimento a um público sofisticado. E, através do exercício dessa função que ela teve, a experiência que ela vai trazer para todos nós. Espero que vocês, assim como eu, possam avaliar já antecipadamente a qualidade dessa palestra. espero que vocês também, vamos dizer, tirem o maior proveito desse momento, questionem a Ana Maria, debatam com ela e eu tenho certeza absoluta de que vocês se sentirão, vamos dizer, muito bem atendidas. mas, está certo? Enfim, eu desejo que ela entre logo, fale logo e essa expectativa que a gente está tendo aí seja muito bem atendida e recebida por vocês. Um abraço a todos vocês. Ana Maria, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, viu? e fique muito bem no nosso convívio. Muito obrigada, Sr. Sérgio. A Ana Maria dispensa comentários pela sua apresentação, pelo seu currículo e bem disse o Sr. Sérgio, ele criou uma experiência de ir a um estabelecimento e ser bem atendido. E muito mais importante, lógico que a Ana Maria vai explicar isso da melhor forma, mas muito mais importante do que vender um produto e serviço, é vender uma boa experiência. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui se lembra de algum estabelecimento, de algum lugar que vocês foram, que foram muito bem atendidos. Isso serve também de exemplo para os negócios de vocês. Portanto, muito bem-vinda, Ana Maria. Boa tarde. É com você essa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Sérgio, pelo convite. Muito obrigada à Associação Comercial de Sorocaba, as meninas, a Érica, a Larissa, que assessoraram aí para que a gente pudesse trazer essa live e que eu pudesse compartilhar um pouco com vocês. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês passem aqui. Eu preparei uma apresentação e uma conversa com vocês, que deve durar mais ou menos uma hora. Então, eu espero que vocês passem momentos muito gostosos aqui comigo. Eu estou vendo que tem vários participantes, pessoas muito queridas, ou que já trabalharam comigo, ou que são meus amigos, ou que são pessoas do meu conhecimento profissional. Então, muito obrigada também a todos, os que me conhecem, e aqueles que ainda não me conhecem, que estão me conhecendo agora, por prestigiar esse momento. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e aí depois, se tiverem perguntas, questionamentos, podem ir colocando no chat, e ao final a gente vai reservar um tempo para poder responder a todas as perguntas e aquilo que vocês quiserem saber mais. Vamos movimentar um pouquinho aqui para a lateral. Estão vendo a minha tela? Érica, só sinaliza para mim, ou Larissa, se você está vendo a minha tela, que eu não consigo enxergar a todos. Sim, sim, estamos vendo bem, sim. Então, está bom. Então, antes da gente começar a falar sobre a experiência do cliente, eu queria me apresentar para vocês. Eu queria que vocês soubessem um pouquinho quem eu sou. Então, eu sou Ana Maria, eu nasci na cidade do Porto, eu falo que na linda cidade do Porto, em Portugal, há 51 anos, e há mais de 20 anos, há 27 anos, eu vim para o Brasil e eu fui morar num lugar paradisíaco chamado Ilha de Comandatuva, que fica no sul da Bahia. Não sei se algum de vocês já teve oportunidade de ir para lá. Então, eu tive a oportunidade de vir para um paraíso. Eu falo, meu primeiro lugar foi novamente desbravar o Brasil. Eu gosto muito de me reunir com os meus amigos, de preferência tomando um bom vinho, afinal de contas, eu sou portuguesa. E aí está no meu cardápio também o bacalhau. Não poderia deixar de ser, acho que todo português, ou quase todo português que se preze, gosta de um bacalhau. Faz parte também das minhas preferências culinárias uma moqueca. Então, eu gosto muito de moqueca de peixe. Sei fazer, aprendi a fazer, e aí eu faço também em casa. Sou doceira, gosto muito de doces. Não sei fazer esses doces, mas sei comê-los. Adoro um pastel de natas e um pastel de Santa Clara. Acho que isso representa muito bem Portugal. E aqui no Brasil, hoje, é muito mais fácil de encontrar. Na minha vida pessoal, eu gosto de caminhar. Então, assim, também para poder desgastar tudo isso, eu preciso caminhar. Eu gosto bastante, gosto muito de me exercitar. Felizmente, moro num bairro gostoso aqui em São Paulo, que tem uma vizinhança com muitas árvores, e isso me permite caminhar. Gosto de fazer pilates, me alongo o corpo, tira dores, né? Então, é importante o exercício físico na nossa vida. E eu aprendi a jogar tênis depois, aos 40 anos. Então, sempre que eu posso também, eu consigo dar uma escapada e bato uma bolinha. Não pode-se dizer que eu exatamente jogo tênis, mas eu faço um ensaio. Hoje eu estou lendo o livro da Constança Pascolato, Elegância do Agora. É um livro muito interessante que fala sobre as relações das pessoas, sobre a postura, a atitude, enfim, nossas relações sociais. E tem um livro de cabeceira que sempre me acompanha, que eu gosto muito. Chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. E é um livro que eu estou sempre retornando a ele, porque ele debate questões muito interessantes do dia a dia, da ética sobre questões do dia a dia. E eu acho que o tudo na nossa vida é a família. Então, a minha família é muito importante para mim. Ela realmente é o sustenho de todas as coisas. Profissionalmente, eu sou gestora hoteleira de formação. Eu sou formada pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Tenho uma especialização em gestão de hospitalidade internacional, numa parceria com a Academia Acor e o Instituto ESEC de Paris. E fiz recentemente, na FGV e à ESP aqui de São Paulo, administração hospitalar e sistemas de saúde, como uma pós-graduação, complementar ao meu conhecimento de base em hotelaria. Atuei por 27 anos em hotelaria do luxo, 20 dos quais no Grupo Acor, onde eu conheci o Sr. Sérgio, sempre em posições de gestão, liderando equipes e em contextos de alta complexidade e dinâmica, seja em hotéis corporativos, seja em hotéis resort. Tive oportunidade, no Grupo Acor, de coordenar programas de qualidade mundial para a marca Sofitel, no escopo da América do Sul, e também programas de desenvolvimento e formação. Então, atuei como multiplicadora de treinamentos do luxo, sempre disseminando boas práticas de atendimento. Atualmente, eu estou na minha própria consultoria, na AMB Hospitalidade, e eu levo soluções de hotelaria para empresas de serviços, residências de alto padrão e instituições de longa permanência para idosos. Então, assim, falar de experiência do cliente é um tema muito amplo e muito vasto. Talvez o nosso tempo aqui que seja um pouco limitado para explorar a riqueza e a importância desse tema. Mas nessa apresentação, eu trago para vocês a minha visão de experiência do cliente. E, sobretudo, marcas e produtos que me inspiraram e que continuam me inspirando para poder entregar o melhor de experiência aos clientes na compra dos meus serviços. Então, tem alguns fatos curiosos, né? Se a gente olhar esse produto aqui, é um iPhone da Apple. A mim sempre me deixou muito curiosa em saber por que as pessoas ficavam uma noite inteira na fila da loja para serem os primeiros a entrar na loja e a poder comprar um iPhone, o lançamento, o último lançamento de iPhone. O que faz essas pessoas se movimentarem dessa maneira? Se elas, dali a uma semana, podem ter toda a loja à sua disposição. E a Disney? Acredito que alguns de vocês possam já ter tido a oportunidade de visitar a Disney. O que atrai para a Disney tantos milhões de pessoas a cada ano? Outro dia eu estava lendo que o Magic Kingdom, em 2018, ele recebeu 20 milhões de visitantes. Agora, o incrível é que 70% desses visitantes alguma vez já tinham ido à Disney. Então, não foi a primeira vez que essas pessoas visitaram a Disney. O que leva elas a retornar sempre? Starbucks. Starbucks é algo muito interessante. Starbucks é uma rede de cafeteria, né? Que hoje tem bastante no Brasil. E é uma rede que vende café, né? Então, o mais interessante da Starbucks e que sempre me intrigou é porque é que uma empresa que vende café, e café é um commodity, né? Ela consegue vender o café mais caro e ela consegue ser a marca que vende mais cafés no mundo, né? Então, o que tem por trás disso daí que faz com que a Starbucks seja uma marca tão desejada, né? O que existe em comum dessas três marcas? A gente pode falar que é a qualidade. Certamente, o café da Starbucks é um café de qualidade, né? A Apple, ela tem produtos de qualidade. O café é algo tangível. A Apple, o iPhone, é algo tangível. E é um produto de qualidade. E a Disney, a Disney tem um entretenimento de qualidade. Certamente, mas será que é só isso? O que essas empresas têm em comum? Elas têm em comum que elas proporcionam uma experiência. E o que é uma experiência? A experiência que elas proporcionam é quando elas colocam o cliente no centro de tudo que fazem. Isso elas conseguem trazer uma melhor experiência ao cliente. Elas enfatizam a relevância da sua percepção. Ao criar, ao colocar o cliente no centro, elas percebem toda a sua percepção em relação ao produto e as suas interações com a organização. Quando a gente, não sei se algum de vocês já teve oportunidade de visitar Nova York, então assim, não é só o produto. A Apple, ela tem lojas icônicas. Então, por exemplo, a Apple em Nova York tem duas lojas maravilhosas. Uma delas dentro da Central Station. A Central Station é um lugar onde as pessoas que passam por ali, passam milhares de pessoas transitando ali pela Central Station. Ele é cenário de vários filmes, de filmes maravilhosos que a gente assiste nas nossas casas. Então, é um lugar icônico. Poderia existir uma loja dentro da Central Station fechada? Mas não, a loja da Apple, ela é aberta. Você transita pela loja e você está dentro do Central Station. Então, assim, mais do que um produto, é uma experiência. A outra loja, que é a mais antiga, é o Cubo de Vidro, na 5ª Avenida. Também te dá uma sensação muito gostosa de você entrar num ambiente mágico lá no subsolo. Dizem, inclusive, que a Apple, ela trabalha tanto a experiência do cliente que a própria abertura de uma caixa do iPhone, ela cria um certo vácuo, não cria. Então, essa abertura do iPhone, ela é meio que proposital para que você possa sentir uma ansiedade maior e um desejo maior para descobrir o que está lá dentro. A Disney. A Disney é uma experiência, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente realmente tem a Disney, e eu tenho a Disney, como uma referência incrível. Quando eu comecei a estudar mais o mercado da saúde, eu me surpreendi de que a Disney, ela também é referência para o mercado da saúde. Você fala, o que tem a ver o entretenimento com o cuidado da saúde? Tem tudo a ver, porque é a experiência do cliente. Então, na Disney, os clientes são chamados carinhosamente de hóspedes. E a Disney se preocupa com tudo que se relaciona com eles, inclusive com aquilo que for menor, que seja mais pequenino, de detalhes. Então, o que importa é que o cliente seja percebido e ele tenha uma percepção de tudo que ele está vivenciando ao momento, que ele adentra dentro do parque, em todos os cinco sentidos. Então, a impressão que o cliente leva da Disney inclui tudo aquilo que ele vê, que ele ouve, que ele sente, que ele cheira, tudo o que envolve os cinco sentidos. E não são, certamente, as longas filas que fazem com que o cliente da Disney não retorne aos parques. As filas são enormes, às vezes de uma hora. E assim, para você usar um brinquedo, que às vezes é três minutos, e não é isso que se torna um impedimento para voltar. E se a gente lembrar dos momentos, ou que algum de vocês eventualmente tenha estado na Disney, ou, se você ver qualquer documentário, você vai ver que não tem uma princesa descabelada, não tem uma roupa rasgada, não tem uma coisa fora do lugar. Existe uma preocupação tão grande da parte deles em manter tudo tão impecável para que realmente o cliente possa usufruir de uma experiência completa. Aí, às vezes, a gente fala assim, ah, mas isso, a Disney, a Disney, a Apple, eles têm muito dinheiro, eles são capazes de fazer coisas incríveis. E aí, quando a gente fala sobre a experiência do cliente, e aí eu trouxe um exemplo, não sei se vocês conhecem, eu não consigo ver o rostinho de todos vocês aqui, mas tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que é o exemplo do Valdir. Não sei se vocês já conhecem a pipoca do Valdir. Para mim, é um exemplo muito interessante de experiência do cliente. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Oi, bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Se não for na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, se o kit gênero, se for na sacolinha, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 para se passar na mão, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha só. Ah, que delenço. Obrigada. Obrigada a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens dessas que ninguém oferece. Aqui na pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70 e a bancada onde vai ser armazenada a pipoca. Porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois desse processo feito, que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus freguês. Eu não sei se para o restante de vocês, mas aqui para a gente está travada a imagem. Só está aparecendo o carrinho da pipoca do Valdir. Os depoimentos não aparecem. Está travando a imagem? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu vou tentar aqui colocar, então, direto da... Vou tentar colocar aqui direto da internet, ok? Está vendo a minha tela? Ainda não, Ana. Então, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tentar colocar aqui direto da internet. Desculpem que essas coisas, infelizmente, acontecem. Vou colocar de novo aqui para a gente ouvir. E aí, vizinha, tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bem, pode? Você perde o direito do chorinho? Olha só, vizinha, esse é o kit de higiene que for na sacolinha, tá bom? Ah, tá, tá, obrigada. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 para se passar na mão, tá bom? Tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Obrigada a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens dessas que ninguém oferece. Aqui na pipoca de Maldir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70 e a bancada onde vai ser armazenada a pipoca. Porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho. Para depois desse processo feito, que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus freguês. Ah, é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E vem ter higiene dele, é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele, acho que faz isso, nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado, vamos sair. Eu gosto. Obrigado. Tudo de bom para o senhor? Hoje a pipoca tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. A gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit de higiene contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit de higiene, a gente aproveita e fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então para mim, não perder o meu freguês, por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com o óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade, paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão fidelidade, que a cada cinco pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que o meu freguês chega para pegar o seu pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho a certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel. Aí eu tenho um processo aí que, no final do mês, eu retiro 30% da minha receita líquida para investir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvi a imprimir os dias da semana nos meus uniformes e o meu freguês terá a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para a Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também. Tem que, imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar em um hotel cinco estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E, é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar a carrinha de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, eu vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo. E que se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum. E o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Eu acho genial. Eu acho realmente... As coisas que a gente aprende em marketing... Só um pouquinho. Só desligar aqui. Eu acho incrível. É um case. É quase um case de MBA. Vou compartilhar aqui novamente na minha tela com vocês, para a gente continuar a apresentação. Mas eu acho a pipoca do Valdir. E aí, quando a gente olha a questão da experiência do cliente, e a gente vê o quanto que as marcas colocam o cliente no centro, o Valdir, em toda a sua simplicidade, ele faz tudo para realmente olhar o seu cliente, para ter o seu cliente no centro de tudo. Então, hoje, ter um cliente não é suficiente. O cliente, ele precisa ser um fã da sua marca. E eu achei tão bonitinho, quando a senhora chegou ali, eu falei, eu venho de longe. Eu venho de longe e eu vou, eu venho até aqui. Eu posso estar em um outro lugar. Eu venho de longe e eu venho até aqui para comer a pipoca do Valdir. Então, assim, tudo é feito pensando no cliente. Até a questão da fidelização. Ele fica feliz e ele não dá um cartão de 10. Na décima, você vem trocar pela pipoca. E ele faz a troca com 5. Ele usa o melhor óleo, já pensando no colesterol do cliente. Então, ele dá o álcool gel, a pipoca se come com a mão. Então, ele dá o álcool gel para o cliente limpar a mão antes de comer a pipoca. E ele vai além, ele se preocupa com o depois. Então, além da qualidade que existe no produto que o Valdir tem, o cliente dele é mais do que um fã. O cliente dele é um embaixador. É um embaixador da marca. Então, isso aí é algo muito importante. Quando as marcas conseguem ter esse olhar 360 para o seu cliente e conseguem realmente fazer tudo para que o cliente realmente tenha todas as suas necessidades abastecidas e ele consiga superar, ele tem o embaixador da marca. E hoje, cada vez mais com as mídias sociais, e ficou cura você estar se postando e postando aquilo que você gosta, o que você come, onde você vai. Então, assim, a divulgação acaba sendo exponencial, porque você divulga e alguém ainda dá um like e faz um reposto, e aí vai, 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 e realmente é exponencial. E por que que isso acontece? Por que que tanto a Disney, por que que tanto a Apple, por que que a Starbucks, por que que o próprio Valdir tem essa conexão? Existe, para criar realmente uma experiência do cliente, você precisa ter uma conexão emocional. E quando a marca consegue criar uma conexão emocional, ela fala que ela se importa com o cliente. E tudo o que ela faz, ela faz no sentido de tornar a experiência do cliente realmente algo diferenciado. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos e a pensarem numa experiência de viagem que vocês tiveram. Provavelmente, vocês tiveram já várias experiências de viagem com a sua família. Pense numa experiência de viagem que foi marcante. O que que aconteceu nessa viagem que trouxe uma memória? Por que que você, quando terminou essa viagem, você contou para todos os seus amigos essa memória gostosa que ficou de você? Se você foi para o Nordeste, às vezes tem lugares que são bem distantes no Nordeste, a gente demora para chegar. E a gente sai de São Paulo, aí voa até o lugar, aí tem que pegar um carro, um ônibus, até chegar naquela praia. Mas quando a gente está sentado ali olhando o mar e alguém vem e nos traz uma caipirinha, uma outra bebida gostosa, e a gente vê um pôr do sal lindo, aquelas areias brancas, aquele mar delicioso, isso fica na nossa memória. A gente certamente não vai nem lembrar do quanto a gente demorou e todo o perrengue que a gente teve para poder chegar nesse lugar. E isso é a conexão emocional. Então, assim, por que a experiência do cliente é tão importante? Existe uma pesquisa da Gartner Group que fala o seguinte, dos dados mais relevantes em relação à experiência do cliente, ela fala que 80% dos consumidores afirmam que a experiência como um todo ela é um fator decisivo no momento da escolha de um produto ou de um serviço. Para 87% dos consumidores, as experiências passadas os ajudam a escolher o produto ou serviço a ser consumido no futuro. E mais ainda, para 78%, que é um número extremamente expressivo dos consumidores que responderam, e desafirmam que pagariam mais por um produto ou serviço se tivessem experiências encantadoras ou memoráveis. Então, imagina o impacto que você tem na vida do cliente quando você pensa o seu negócio para entregar uma experiência prazerosa ao seu cliente. Para mim, as dimensões da experiência do cliente elas se resumem em três pontos importantes. E a gente pode falar que elas formam uma tríada. O esforço, o sucesso e a emoção. O esforço é tudo aquilo que o cliente expende para poder chegar no seu produto. E quando ele chega, todo o esforço que ele percorre, toda a jornada. Então, o esforço é uma dimensão da experiência de toda a jornada, de todo o esforço que ele tem para fazer a jornada, para adquirir ou usar o seu serviço ou produto. O sucesso, ele é a base de tudo. E no sucesso está a qualidade e a segurança. Então, assim, acho que uma das questões mais importantes na business é a segurança. Sem a segurança, nada acontece. Imagina, a Disney, ela recebe milhares de pessoas todos os dias. Ela tem milhares de pessoas trabalhando dentro dos seus parques. Então, segurança, ela é essencial para que realmente tudo aconteça na experiência do cliente. E, por fim, a gente tem a emoção. A emoção são os sentimentos gerados no durante e após. Então, assim, tudo o que fica da experiência do cliente enquanto ele está usando o seu produto ou o seu serviço e aquilo que fica de memória afetiva. Então, é bastante interessante, assim, quando a gente pensa como que será a memória de uma experiência. Será que ela é mais razão ou será que ela é mais emoção? Então, assim, qual é o peso? O que a gente lembra mais? A gente lembra racionalmente ou a gente lembra com o coração? Então, dessa pesquisa, é muito interessante, porque a memória de uma experiência ela é apenas 5% de razão. A gente só lembra as coisas relacionadas à lógica numa pequenina parte. 95% é emoção. Então, a experiência do cliente ela é uma conexão emocional. E quando a gente fala em conexão emocional, a gente fala qual a história que você quer contar. Ou que história você conta para o seu cliente. Eu vou compartilhar com vocês o storytelling e esse é o termo que se diz, né? A história que você quer contar. E eu vou dar um exemplo de uma história que eu criei junto com a equipe do Sofitel Jequitimar. Então, eu tive o prazer de trabalhar por 17 anos para a marca Sofitel. E um dos hotéis da marca Sofitel onde eu trabalhei foi o Sofitel Jequitimar, no Guarujá. Ele fica na praia de Pernambuco. E quando nós abrimos o hotel, nós precisávamos contar uma história sobre esse hotel. Para quem não conhece, esse hotel, ele nasceu no espaço onde antigamente existia um hotel chamado Jequitimar. Era um hotel de uma família, da família Prado. E na década de 50, esse hotel foi muito importante porque ele recebia muito da sociedade paulistana que ia descansar na praia. Então, elegia esse lugar como um lugar de reunião. Então, assim, para nós aquilo também era algo especial porque para muitos clientes, quando voltaram a ir ao hotel, quando voltaram a ir, não exatamente no Jequitimar anterior, mas no novo espaço, eles traziam uma memória de nostalgia da infância, quando iam à praia, da adolescência, da primeira namorada. Então, assim, trazia uma nostalgia, mas isso ali não nos conectava exatamente com o cliente. E aí nós resolvemos contar uma história que é real e que nós a transformamos com uma conexão emocional. Então, em todas as visitas que nós recebíamos no hotel, seja para fazer um evento, seja os primeiros clientes que visitavam o hotel, a gente contava que aquele hotel nasceu numa história de amor. E quando a gente contava que o hotel nasceu de uma história de amor, a maioria das pessoas parava e falava como assim, né? Como assim nasceu de uma história de amor? E aí a gente contava. Ele realmente nasceu de uma história de amor porque foi onde o seu senhor Abravanel, que é o dono do grupo Silvio Santos, que é o senhor Silvio Santos, conheceu a atual esposa, a senhora Iris, com quem ele é casado e tem quatro filhas. Então, a gente criou uma história que é real, mas a gente criou mais do que uma história. A gente criou uma conexão emocional. Então, o começo das nossas visitas começava com esse storytelling. E você? Qual é a história que você conta da sua empresa? Qual é a história que você conta da marca que você vende? É muito importante você se conectar com o seu cliente. O que tem no seu negócio que possa criar uma conexão emocional? O seu negócio, ele é dos seus pais, dos seus avós? como foi que eles chegaram? O que que te trouxe para dar continuidade a esse negócio? O que que isso pode conectar você com o seu cliente? Pense nisso. A outra coisa muito importante na experiência do cliente e é realmente uma das dimensões da experiência, como eu mostrei, é o esforço, é a jornada. A jornada do cliente é realmente o caminho que ele percorre quando ele usa seu produto ou seu serviço. Olhe para dentro do seu negócio e pense como que é a jornada do seu cliente. Eu trouxe aqui uma jornada básica, uma jornada básica de compra no varejo, que eu acho que pode ser muito interessante para a gente balizar o que é a jornada do cliente. Ela tem três momentos muito importantes. O momento da pré-compra, que é onde o cliente começa a ter conhecimento da sua marca, não significa que ele tenha entrado na sua loja, não significa que ele tenha tido contato físico com o produto que você quer vender. Ele pode ter tido conhecimento por alguém que falou e aí a gente sempre espera que fale muito bem, como ele pode ter tido conhecimento através de um post, como ele pode ter tido acesso à sua página na internet, enfim, ele pode ter tido conhecimento de você de várias maneiras. Observe como você está posicionado, observe como você se comunica com o seu cliente, que linguagem você utiliza, como ele percebe a sua marca. A outra coisa muito importante quando a gente olha, a gente vai realmente para o varejo físico, é a localização do seu estabelecimento. E assim, não é só estar na melhor localização, olhar o acesso. Você percebe como é a calçada que está de frente para a sua loja? Ela está bem cuidada? Ela é limpa? Ela está com bituca de cigarro? Se está limpa? Porque o seu cliente vai ter uma percepção diferente quando ele chegar na frente da sua loja e olhar a sua vitrine. A gente tem o eixo da compra que realmente é um eixo muito, muito forte, e aqui eu estou trazendo realmente no presencial, no offline, o cliente está no presencial na sua loja. Então, você imagina o cliente chegando, qual o layout que você tem da sua loja? Qual o cuidado que você está tendo? O ambiente que você recebe o seu cliente, as luzes estão acesas, tem um cheirinho gostoso, as pessoas estão atentas à chegada do cliente, ele tem uma sensação de ser bem-vindo, ou tem alguém lá atrás do celular, atrás do caixa, fazendo a verificação das mídias sociais. Tudo isso é muito importante porque tudo isso vai acalentar a entrada do seu cliente. Ele identifica com facilidade os pontos de interesse na loja, a oferta de produtos é claro, quando a gente pensa assim, não, está bem disposto, está tudo arrumado, será que está bem visível para o cliente que é mais idoso, por exemplo, será que o tamanho das letras é suficiente para ele enxergar o preço do produto que você coloca? Pense nisso. A outra coisa muito importante, às vezes as pessoas se preocupam na frente da loja e esquecem os provadores. Quantos de vocês já não devem ter experimentado entrar num provador que está com sujeira? Está com sujeira do cliente anterior ou às vezes está com sujeira porque ninguém varreu, ninguém se preocupou, e quando tem a cortina às vezes fica daquele jeito. Então, tudo isso impacta a experiência do cliente e vocês enquanto consumidores também devem perceber isso em outros lugares. Acho que um ponto central da compra sempre é a empatia, a empatia do vendedor com o cliente. Eu acho que o cliente quando ele entra numa loja ele normalmente tem um desejo, às vezes ele não sabe muito bem o que ele quer comprar, e a sensação de quando a gente tem um produto que nos é vendido, que não é exatamente aquilo que a gente está querendo e a insistência do vendedor, isso às vezes até nos leva a comprar o produto, mas quantas vezes a gente volta para casa arrependido quando a gente pensa. Então, assim, se você tem um negócio, pense também sobre isso. Qual a orientação que você dá para a sua equipe? A sua equipe está escutando o cliente, está entendendo o que ele precisa ou simplesmente quer vender? A hora do pagamento é fácil? A conexão que você tem da internet é boa? O pagamento é facilitado? Tem fila para pagar? Mais uma vez, se a gente olhar o público mais longevo, não pode ficar na fila de pé. Então, você tem que providenciar se no seu estabelecimento existe uma fila, pode ocorrer, providenciar um lugar para ele sentar. Outra coisa que também para mim é muito relevante e muitas das vezes é negligenciado principalmente por alguns grandes varejistas é o lugar da retirada do produto. Às vezes, você vai numa loja linda que tem vários ambientes, tudo preparado e você precisa retirar o produto lá embaixo para poder colocar no seu carro. À hora de retirar o produto, você olha o espaço que é escuro, não tem um cheiro bom, aí você fala nossa, toda a experiência que a loja me quis dar aqui, perdeu aqui. Então, todos os pontos são importantes. Todos esses momentos que a gente está falando, a gente chama de momentos da verdade. São os pontos de contato que o cliente tem com o seu produto ou serviço. O pós-compra também é outro momento super importante na relação com o cliente. E aqui é muito importante que você tenha muito presente o cumprimento das promessas. Quando a gente entrega um produto ou um serviço, ele vem com uma promessa e a promessa é algo que a gente não pode quebrar. Lembre, o cliente ele é o centro da experiência. Você tem que entregar aquilo que você prometeu, senão você se desqualifica. Prazo de entrega. Às vezes o cliente compra alguma coisa e não tem na loja e você precisa encomendar, você precisa entregar. Às vezes acontece o vendedor ele vende e ele promete mil coisas. Só que na realidade o prazo de entrega vai ser muito mais estendido. Isso não é falado. Isso é uma quebra de confiança também com o seu cliente. Monitorar a satisfação do cliente. É fundamental em todo o processo de compra e no pós-compra. Agora, se você quer realmente criar uma experiência diferenciada no seu cliente, não adianta você colocar lá a tabelinha pra ele dar gosto, não gosto, cara feliz ou infeliz. Isso é uma parte importante? É. É importante você conhecer a satisfação também dessa maneira. Mas, tome um tempo pra conversar com o seu cliente. Tome um tempo pra colocar o gerente da sua loja conversando com o seu cliente. Tem tantas coisas que se você tiver uma escutativa, o cliente pode enriquecer o seu trabalho e resolva o problema do cliente. eu acho que é muito importante esse olhar pro cliente e nunca esquecer o cliente tem sempre razão. Sempre. O cliente é o cerne do seu negócio. Ele sempre tem razão. Trocas. Se é necessário fazer uma troca, faça com a mesma gentileza, faça com a mesma experiência que você deu pra ele na hora que ele entrou pela primeira vez na sua loja para comprar. Se você conseguir fazer isso, você tem realmente um cliente fiel. Um cliente que vai retornar, que vai ser embaixador da marca e que vai poder propagar pra muitos outros o quão você o fez sentir bem. Hoje, a gente tem um desafio muito grande. Os consumidores, eles estão omnichannel. O que é omnichannel? É um consumidor e nós nos encontramos dessa maneira também, a gente transita por diversas plataformas pra gente poder adquirir um serviço. Quem de vocês já não se colocou numa loja física e olhou o seu celular para procurar se nele tinha o preço e o produto que estava na loja pra fazer uma comparação. Ou então procurou na internet e foi na loja física para comprar. Então, o consumidor, ele transita por várias plataformas. E houve uma pesquisa da Google há alguns anos atrás, em 2012 ou 2013, e ela identificou que 90% dos usuários da internet se alternavam já naquela época em diferentes dispositivos para poder concluir uma tarefa. Imagine hoje. Diz que hoje no Brasil são mais de 120 milhões de pessoas usando a internet em quatro dispositivos diferentes no mínimo. Então, assim, qual é a jornada do seu cliente? Ela é uma jornada de uma estrada reta, onde tem um céu azul, um horizonte maravilhoso? Ou ele... Opa, perdão. Ou ela é assim, uma estrada curva, cheia de pontos de atrito, cheia de pontos de fricção? Como é a jornada do seu cliente? São apenas 15 segundos. A hora da verdade representa 15 segundos. Jean Carlson, que foi CEO da Scandinavian Airlines na década de 80 e na década de 90, então, ele ficou, acho que, até 94, 96 na Scandinavian Airlines, ele fala que... Ele cunhou, inclusive, essa hora da verdade, essa expressão hora da verdade, para ele eram necessários apenas 15 segundos de contato do cliente com a linha de frente da companhia. E isso determinava a primeira impressão que ele tinha de toda a companhia. 15 segundos passa muito rápido. Então, se você não cuidar de todos os detalhes, em cada momento da verdade, em cada ponto do contato, podem ser apenas 15 segundos que faz com que o cliente tenha uma impressão de todo um trabalho que você realiza e todo o esforço que você faz, se não for bem acompanhado, o cliente vai embora. Então, esse livro é um livro, tem, inclusive, uma história contada num livro chamado Hora da Verdade, de Jean Carlson. Ele cria um novo conceito de empresa focada nos clientes, quando ele deu poder às pessoas da linha de frente para cuidar diretamente dos clientes, onde ele diminuiu esse gap existente de hierarquia dentro da empresa. E você? Você conhece o seu cliente? Hoje a gente tem, quando a gente olha o consumo, a gente vê que temos várias gerações, e eu acho que pela primeira vez a gente tem até cinco gerações no mercado de trabalho. Então, assim, consumidores ativos, o consumo, ele é direcionado, os produtos, os serviços, eles se direcionam ao consumidor final por traços de personalidade e comportamento. Mas será que a gente pode olhar o nosso cliente e colocá-lo exatamente em cada uma dessas caixinhas de gerações? Infelizmente, não. e a gente tem um novo conceito de consumidor hoje que é o perênio. É um conceito que foi cunhado pela Gina Pell em 2016 quando ela fez um artigo no DaWatt, ela é editora-chefe no DaWatt, e ela trouxe um novo conceito do longevo que é aquele que não tem idade. O longevo não é mais aquele que só se veste daquele jeito, que só se relaciona a pessoas da sua idade, que só vai a lugares de pessoas mais velhas. Não. É aquele que consome, que se relaciona com todas as idades, com todo tipo de pessoa. Então, assim, esse é um consumidor que está surgindo no mercado agora. É um consumidor mais longevo entre a geração X e a geração Z, mas é um consumidor que está presente. negócio, né? Então, por isso que a gente fala que, assim, olhar a jornada do cliente é muito importante, mas é muito importante que você entenda quem é a persona do seu negócio, quem é a persona que vai no seu estabelecimento, quem compra seu produto. Então, defina quem é a persona e a persona nada mais é do que um personagem. Você deve criar um personagem até para você poder tangibilizar para a sua equipe como atender essa pessoa. E a gente cria a persona através de características básicas. Qual o seu sexo? Qual é a sua idade? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas necessidades? Quais são frustrações? Valores? A gente dá um rosto, a gente dá uma imagem, a gente tangibiliza o nosso cliente até para poder se conectar melhor com a nossa equipe de forma a traduzir para a nossa equipe como atender melhor esse cliente. A outra coisa muito importante de toda essa experiência do cliente é você olhar para dentro do seu negócio. Qual é a sua missão, a visão e o valor da sua empresa? Os valores da sua empresa. A missão, a razão de ser, aonde eu quero chegar, qual a minha visão de futuro, quais são os valores pelos quais agimos. E isso daí não pode estar só numa plaquinha, colada lá na parede, na visão de todo mundo. Isso não pode estar só no seu site, na sua divulgação. Isso tem que permear toda a companhia, tanto nas relações com os seus parceiros, com os seus fornecedores, com os seus clientes e com os seus funcionários. Tem que traduzir uma verdade do seu negócio. Tenha um propósito. ter um propósito e ter a razão por que a empresa existe. Talvez, para muitas pessoas, a razão do negócio, da existência do negócio é ganhar dinheiro. E precisa ganhar dinheiro. Não é ruim dizer, ah, eu, é um negócio social. Mesmo um negócio social tem que ganhar dinheiro, porque, no final, a conta tem que fechar. A diferença de um negócio social para um negócio tradicional é que o negócio social, ele não distribui lucros, mas ele precisa se pagar. Se a sua empresa é uma empresa tradicional, certamente ela precisa ter lucro. Mas o propósito vai além disso. O lucro, ele tem que ser uma consequência. Na hotelaria, normalmente, a gente coloca como propósito o cuidar do outro, o proporcionar um bem-estar. Esse é o propósito. E a equipe tem que entender esse propósito e imbuir-se desse propósito para poder traduzir nas suas ações do dia a dia, no chão de fábrica, como eu costumo falar, e traduzir isso para o chão de fábrica e poder ter essa relação tanto com o cliente, quanto com o fornecedor, quanto com os parceiros, quanto entre si, nas suas relações interpessoais, o propósito que eles têm que estar presente. A outra coisa muito importante, simplifique a jornada do seu cliente. Lembram da curva e da contracurva? Isso aí tem que ser muito, muito, muito bem alinhado. Se coloque no lugar do seu cliente. Percorra a jornada do seu cliente. Você vai ver o quão rico isso é. Converse com o seu cliente. Os pontos de atrito têm que ser muito, muito, muito pequenos. E se existirem pontos de atrito, vá lá e corrija. Melhore a jornada do seu cliente. Simplifique cada um dos passos. Invista na diversidade. A sua equipe tem que ser, o cliente, ele tem que se ver representado na sua equipe. Não dá mais para contratar pessoas só com o mesmo biotipo, né? O cliente que você atende precisa se ver representado na sua equipe. Tem muitos conceitos que a gente falou aqui. Eu sempre volto na Disney porque eu acho que a Disney é realmente uma referência de atendimento. É uma referência de experiência do cliente. E o Walt Disney, tem muitos filmes sobre o Walt Disney, tem um que eu vi recentemente, o Walt Disney antes do Mickey Mouse, que está inclusive na Netflix, eu recomendo muito assistir. Ele tinha um sonho, ele tinha um sonho de criar a magia através do espetáculo. Então, assim, para ele, o sucesso do espetáculo só acontecia quando ele fosse mágico. E essa permissa, ela existe até hoje em tudo que a Disney faz. Em todos os seus filmes, em todos os parques, em todo o entretenimento que ela entrega, a Disney, ela tem a magia em todos os detalhes. E a magia, ela acontece pelas pessoas. Então, o elemento-chave de toda a experiência do cliente são as pessoas. Claro que você precisa ter um ótimo produto, ele precisa ter qualidade, mas essa qualidade, ela só é entregue pela interação das pessoas. Tem uma história na Disney que eu acho, assim, incrível, que tremei alguns livros que fala sobre essa interação. e essa história aqui que eu até coloquei em uma foto é uma história de um sorvete. Então, assim, as filas da Disney são grandes, chega um determinado ponto quando você está muito perto de entrar para o brinquedo, você não pode entrar com comida, você não pode comer. Então, tinha um casal com um filho pequeno e a criança estava com sorvete e chegou a hora de ele entrar. E aí, chegou a atendente e percebam, a atendente, ela se baixa para olhar no olho da criança, está no mesmo nível. Isso é conexão, é um detalhe, mas é conexão. E ela fala para a criança, eu posso guardar o seu sorvete? E a criança entre olha e fala, pode. Quando terminar o passeio, eu estarei lá te esperando. Os pais se questionaram, será que é mesmo verdade? O sorvete ia derreter até o final do passeio. mas ali se estabeleceu uma conexão e quando o passeio terminou, a atendente estava do outro lado para entregar um novo sorvete para a criança. Então, isso se chama encantamento. Isso é uma ação que provavelmente ninguém ensinou, mas que aconteceu, foi espontâneo, porque existia uma preparação daquela atendente para fazer o algo mais, para fazer o encantamento da experiência. para que isso aconteça, para que os funcionários, para que a equipe, na Disney, eles são carinhosamente chamados de membros do elenco, tem que existir qualificação. E a qualificação vem pelo treinamento das pessoas. E a gente sempre fala, dando treinamento, que quem não recebe informação não pode assumir responsabilidade. e quantas vezes a gente cai às vezes na cilada de receber um novo funcionário, passar três ou quatro instruções e colocar ele na frente e achar que ele está pronto. Não está. Você precisa estar acompanhando, você precisa ensinar até ele se sentir seguro e ele fazer realmente entregar a experiência que você colocou na promessa para o seu cliente. aquele que a recebe, então quando a gente fala sobre a informação, quem não recebe a informação não pode assumir a responsabilidade, mas aquele que recebe não pode deixar de assumi-la. Então assim, você cria também um compromisso com a sua equipe. Tem quatro hábitos na Disney que reforçam a experiência do cliente e que se tangibilizam na cultura do trabalho. Então uma das coisas é contratar por atitude e não por aptidão. Às vezes a gente recebe currículos de pessoas que são excelentes tecnicamente, mas quando a gente começa a conversar com as pessoas a gente vê que ela não tem nenhuma afinidade para lidar com o público. Então quem trabalha com o público tem que gostar da gente. Essa é a premissa principal. Se a pessoa não gostar da gente não adianta ter o máximo de qualificação que não vai dar certo. A outra coisa muito importante é ouvir seus funcionários. Então mantenha uma escuta ativa. Faça com que eles participam. A cocriação para construir as histórias, a cocriação para construir a experiência do cliente é fundamental. Se isso não acontecer é quase como uma imposição. E se o funcionário não tem voz ele vai só executar. Ele não vai fazer nada além. Ele não vai fazer algo mais que é o que traz o encantamento ao seu cliente. Então dar às pessoas um propósito e não regras. Lembre, o propósito é algo que vai além do que você vai ganhar dinheiro. Claro que você vai ganhar dinheiro, você tem que pagar a conta no final do mês, mas isso é uma consequência da experiência que você entrega para o seu cliente. Então explora a criatividade da linha de frente, ouça seus funcionários. Eles estão direto com o cliente. Se você conseguir fazer isso você vai ver a riqueza que você tem na hora que você quiser fazer uma modificação no seu negócio. E por fim as lições da Disney que são as lições chave as sete lições da Disney para o seu negócio e a gente fala mas a Disney imagina não tem concorrente. Sim, a Disney considera que o concorrente dela não é outra empresa de entretenimento. O concorrente dela é toda e qualquer empresa com a qual o cliente teve uma experiência e o compara. A outra lição muito importante é a fantástica atenção aos detalhes. Lembra o que eu falei para vocês? Nunca a gente vai ver uma princesa desgrenhada, mal maquiada, uma vestimenta de um dos personagens com algum trisco ou mal colocado ou uma roupa descosturada. Isso não existe. A outra coisa que a gente também nunca vai ver é a montagem de uma loja, o abastecimento de uma loja na Disney, uma limpeza mais profunda, uma manutenção feita durante o dia. Então, tudo acontece à noite. À noite, o parque é repassado a pintura no parque inteiro para no outro dia de manhã estar espetacular. O backstage, ou seja, por trás da cortina, os espaços que são dos funcionários são no subterrâneo, para que a gente não tenha esse olhar para as coisas que são necessárias de fazer, mas que vão ferir a magia que se coloca. Então, assim, quantos de vocês já não devem ter entrado numa loja em que eles estão com caixas repondo o stock em pleno horário de funcionamento da loja. Às vezes, você se sente até incomodado por isso, você precisa pedir licença para poder entrar. Então, atenção aos detalhes é muito, muito, muito importante. Se coloque no lugar do cliente e todos têm que mostrar entusiasmo. Então, assim, na Disney, a gente entra e as pessoas estão sorrindo, estão felizes, porque o ambiente todo transborda a felicidade. E tudo mostra entusiasmo porque tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar muito limpo, muito arrumado, muito cuidado. E no nosso negócio é a mesma coisa. Múltiplos postos de escuta, o que eu falei para vocês. Estejam atentos. Quando a gente tem atenção àquilo que acontece à nossa volta, ao movimento do cliente, àquilo que ele fala, àquilo que ele expressa, pode ser que não seja diretamente sobre aquele momento de compra. Mas quando você percebe algo que você pode capitalizar em cima disso, faça. Na hotelaria, a gente tem muita escuta ativa. Às vezes, o cliente chega, a gente não sabe se é aniversário, a gente não sabe se teve algum momento importante da vida dele, e às vezes ele compartilha aquilo, e a gente consegue fazer daquilo uma experiência muito especial, e que vai ser realmente um momento memorável. E, assim, acho que uma das lições da Disney, que para mim, que se traduz muito na hotelaria também, é você recompensar. E a recompensa, ela não é recompensar em dinheiro, é reconhecer, é você celebrar junto. Então, recompensa não significa ser só dar dinheiro ao seu funcionário, significa você dar um parabéns, significa você fazer uma cartinha agradecendo o atendimento, o negócio que ele fechou, e se aconteceu, celebre com todos, porque se aconteceu com aquela pessoa, certamente todos os outros contribuíram, não é? E uma das lições também muito importantes na Disney é que todas as pessoas são importantes. Então, às vezes, a gente, nas organizações, normalmente, tendo a olhar só aos gerentes, os chefes, não, todo mundo na hierarquia é importante, desde o presidente da empresa a quem realiza a faxina. Então, assim, muitas das vezes essas pessoas que realizam os serviços mais básicos, infelizmente, são um exército de invisíveis. Perceba essas pessoas dentro da sua organização, perceba essas pessoas dentro da sua empresa, elas são tão importantes quanto o dono da sua loja, o presidente da sua empresa. Eu acredito muito, e essa frase para mim é muito emblemática do Walt Disney, né? Você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas certamente você precisará de pessoas para tornar o seu sonho realidade. Então, espero que vocês tenham aproveitado. eu cheguei ao final aqui da nossa conversa, estou aberta para perguntas. Érica? Ana e Larissa? Oi? Quer que eu tire a minha tela? Pode tirar, se alguém quiser, todos os contatos da Ana, já estão na tela. Mas, Ana, se você quiser também colocar os seus contatos no chat, que daí o pessoal pode também falar com você. E, claro, lembrando, se vocês que tiveram essa aula hoje de atendimento, de encantamento, de entendimento, de experiência, essa aula ficou gravada, essa live ficou gravada, então nós disponibilizaremos em nosso canal do YouTube, para que vocês possam compartilhar também com os seus contatos e disseminar ainda mais esse conhecimento que a Ana passou para nós. Ana, o pessoal está dando parabéns para você aí no chat, sendo que foi muito boa a sua palestra. Que bom, fico feliz, fico feliz. É um assunto que encanta muito, né? Eu acho que tem várias pessoas, tem a Edilaine, tem a Luciana, tem a Dora, que trabalharam comigo, tem a Kátia, que é da área da saúde, e a gente já se cruzou em alguns cursos, muito obrigada pela presença, a Gabi também, então, algumas pessoas que já me conhecem também, então, assim, sabem o quanto que eu sou implicada com o cliente, eu acho que o cliente é o cerne do nosso negócio e a gente tem que entender isso e a gente está lá por ele, então, a gente tem que fazer tudo realmente para que o cliente fique feliz e ele não seja só um cliente, ele seja mais do que isso, seja um embaixador da nossa marca e possa divulgar o nosso trabalho, então, acho que o cliente, ele é a melhor propaganda do seu negócio, hoje a gente tem muitas mídias sociais, a gente tem tantos canais onde a gente pode estar presente, mas nada substitui, nada, aquilo que um cliente fala sobre você, a indicação que um fala para o outro, então, isso é essencial. Exatamente, e Ana, puxando uma sardinha aqui para a Associação Comercial de Serocaba, porque eu estava rolando aqui a tela dos participantes e eu vi que tem colaboradores aqui nossos assistindo a essa live, porque nós também aqui queremos dar um atendimento de excelência para os nossos associados, aqui todos são tratados com muito carinho e com muito amor, inclusive, a Maria Laura do certificado digital está aqui online com a gente, a Erika, nós recebemos sempre feedbacks positivos com o nosso atendimento, com o nosso carinho dos eventos que nós preparamos, então, a gente sente que a gente está no caminho certo. Certamente. Certamente, parabéns. A Maria Laura, ela fez uma pergunta também aí, Ana, se você puder responder, Maria. Claro, claro, pode fazer a pergunta. Ela colocou aqui no chat, na decisão final, o cliente acaba pesando mais no preço ou no excelente atendimento? Então, 78% daquela pesquisa da Gartner fala que o cliente, ele olha a questão do atendimento, né? Então, assim, se você conquista o cliente pelo atendimento, às vezes, ele não se incomoda de pagar um pouco mais caro, porém, o mais caro não significa extorsão. então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação ao que é mais caro, né? Se você está recebendo o seu cliente num ambiente diferenciado, se você tem todo o cuidado, né? De preparar aquele ambiente, você tem pessoas que cuidam, né? Que estão bem vestidas, estão bem arrumadas. Então, assim, você preparou aquele ambiente e você vendeu mais do que um produto, você vendeu um serviço, você vendeu uma experiência. A gente fala assim, na hotelaria é muito interessante porque, às vezes, o cliente fala, nossa, mas o preço da água é tão caro, né? Mas uma coisa é você tomar a água tirada da geladeira lá no supermercado, vai matar a sua sede. A outra coisa é você sentar no bar de um hotel, de preferência olhando o mar, né? E você tomar uma água num copo fino de vidro, né? Então, assim, qual é a sua experiência? Qual é o valor, né? Qual é o peso do valor, né? E eu tô falando de água, que é um item muito simples, mas você pode pagar R$2,50 numa água tirada da geladeira do mercado, ou você pode pagar R$8 por uma água sentada num lugar confortável, tendo pessoas que se sabem dirigir a você, bebendo num copo fino, estando num lugar com ar-condicionado. Quanto vale isso daí, né? tudo é muito relativo, mas o cliente, ele nunca pode se sentir extortivo pelo valor, né? Então, acho que essa relação, ela é muito tênue, certamente, mas a gente precisa ter uma relação sempre de ganha-ganha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ana. Eu tenho certeza que foi uma tarde enriquecedora para todos que assistiram, que a gente leva como lição, claro, grandes marcas, experiências de grandes marcas, que como você bem disse, se eles são tão procurados, se são tão amados, é porque tem um grande diferencial, porque não nos inspirarmos, não é mesmo? Certamente, certamente. Exatamente. Muito obrigada, Ana, pela parceria, obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente, que venham mais oportunidades para que possamos ouvir você. um prazer muito grande, muito obrigada mais uma vez pelo convite, ao seu Sérgio, à Associação Comercial de Sorocaba, muito obrigada, meninas, pelo apoio aí durante a participação, foi um prazer enorme, e eu desejo a todos um bom resto do dia, e até a próxima. Até a próxima, Um beijo muito grande. Muito obrigada, gente, excelente tarde, fimzinho, comecinho de noite já, excelente semana, que a gente está na terça-feira, e até a próxima ação da Associação Comercial de Sorocaba. Tchau, tchau.